MÚSICA Bate o pé e vem Bate o pé e vem Bate o pé e vem Acelera Acelera Vem Gabi Vai Vem rápido Vem rapaz E agora? Excelente Aumenta a aceleração Aumenta a aceleração Respira Aumenta Recupera bem Intensidade máxima Toca rápido no chão Acelera rápido Ações curtas Prepara Aumenta Aumenta Vem Vai acelerando até passar o chinesinho Não desacelerando Prepara Vou Aumento 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 Vai 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 Acelera, acelera, acelera Acelera e freia Acelera e freio. Isso! Bom contato, bom contato com o chão, bom contato com o chão, vai! Bom contato, bom contato com o chão. Ensinando! Vai, vai! Acelera! Pode vir! Bora, bora, bora! Vamos, 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 vamos! Boa, negão! De novo, de novo, de novo! Fecha o devonal, não deixa arrastar! Isso! Boa! Guarda ele, cobre bola! Boa, boa! Vai! Acelera, acelera! Boa! Boa! Acelera, acelera! Boa! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Dois! Um! Cuidado, mano! Que calor é esse, hein? Eu quero ver, Coxa! Vamos lá! Uhul! Boa senhora! Obrigado, Mano! Boa senhora! Boa senhora!